Só vou ficar meio ali que eu tô organizando os bastidores. Depois a gente vai fechar um cafezinho aqui pro pessoal. Vamos melhor com você. Quer que eu te dê um sinal? Ah, a hora que... Você prefere quanto? Uma hora, uma hora e meia ser reto? É, uma hora e meia, uma paradinha. Quatro e meia? Uma hora, uma hora e meia, é. Para? É. E aí, tá indo a galera tomar café e depois continua. Aí você, eu vou ficar meio comunicando com o Fabrício? Fabrício, eu não vou sentar, eu vou ficar meio lá e cá. Que daí na hora do intervalo eu te dou um toque, você fica ali e depois a gente retoma. Botou em avião? Não. Pessoal, dá pra ficar uma hora e meia direto? Dá? Sim ou não? Agora também você comunica bem, que daí a gente para. A gente preparou um cafezinho ali pra restaurar as forças. Depois a gente retoma. Pode ficar em pé? Posso falar já gravado? Eu te entrei agora e depois. Então, boa tarde a todos. Agora, sendo gravado, queria cumprimentar a todos. Dizer que ficamos muito honrados com a presença. Quero agradecer a presença do André, que generosamente nos concede esta palestra. O Fabrício, que também está aqui, ele costuma estar no mercado, trabalha uma editada de gravador hoje. Várias, várias e múltiplas funções. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Espírito Santo de silêncio, fecha seus olhos. Coloque diante da presença do Senhor todas as suas intenções, súplicas, tudo o que você traz consigo no seu coração. Sabe que, de fato, esse momento que nós estamos vivendo aqui, de partilha, também é uma ocasião pra nós prestarmos a devida honra ao Senhor de saber que você tem um propósito. Há um propósito em você. Isso não é uma frase meramente motivacional. é a possibilidade que nós temos hoje de entrar em contato com o Senhor que nos habita e saber que os talentos e dons que Ele nos enriqueceu precisam estar à disposição de todos, pra que cada vez mais consigamos impactar pessoas, trazer esperança a tantos corações. Se apresente aquilo que você traz consigo. Mesmo colocamos o André e a sua família, aproveita pra rezar pelo projeto 10%, por todo o trabalho que ele tem feito nas redes sociais. e que essa oração do Pai Nosso possa, de fato, sintetizar os pedidos, intenções, tudo o que trazemos conosco e possa fazer, de fato, que esse projeto seja muito abençoado, possa inspirar, motivar muitas e muitas pessoas pra que consigamos, de fato, transformar o mundo, transformar a realidade, através de decisões baseadas em virtudes e propósitos, que possamos chegar a Deus no labor e no trabalho de nossas mãos. Que as demos juntos. Pai Nosso que saias dos céus, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso Reino. Seja feita a Vossa vontade. Assim na terra como nos céus. O bom Nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Espírito Santo nos inspire, nos dê discernimento aos seus dons, como o André vai falar, que pela intercessão de Nossa Senhora possamos fazer um encontro muito proveitoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos. Obrigado pela presença. Obrigado, Padre Jonas, pelo convite. O Padre Jonas foi o responsável, foi instrumento para a minha conversão em março do ano passado. Ou seja, um ano e três meses atrás, num momento muito difícil na minha vida. Pessoal, profissional, em todos os aspectos de saúde, emocional, mental. Eu estava, depois de 20 anos de mercado financeiro, operando igual um louco. Quem me conhece já viu eu operando ao vivo, às vezes, tamanho maior que de banco médio. Às vezes, do tamanho de bancos grandes, brigando com banco grande, literalmente, fazendo a minha vida quase que uma arena no sentido romano da palavra. Ou seja, pão e circo e o meu sangue lá esparramado para todo mundo se divertir no YouTube. Foi uma coisa que saiu do controle. E toda essa descarga emocional, todos aqueles hormônios, toda aquela química que o cérebro gera, dopamina, endorfina, adrenalina, era algo que estava me destruindo, me consumindo por dentro. Até que eu comecei a conversão, numa confissão com o Padre Jonas, que eu queria muito assistir à missa e participar da Eucaristia. E ele foi fundamental porque, pela primeira vez, eu entendi que fé anda junto com a razão. E talvez a minha dificuldade, em todas as vezes que eu procurei a igreja, procurei um padre, em alguma situação difícil na vida, eu sempre fui num momento difícil. E é aquilo que muita gente já deve ter sentido. Aí você confessa, assiste à missa, ouve a homilia e acha que, nossa, essa homilia foi feita para mim. Foi feita para mim. Aí chora, se emociona. Aí começa a ir na igreja, se não é todo dia, é toda semana. E, de repente, aquela emoção vai diminuindo, diminuindo, até que você não sente mais emoção nenhuma. Até que você começa a participar da missa e não chora mais. E isso, acho que acontece com muita gente. E, no momento que você não chora mais, você começa a achar, perdi minha fé, foi fogo de palha, durou pouco. E aí você se afasta, porque você vai na missa e não sente nada. E, até que, finalmente, encontrei um padre com forte conhecimento de teologia e filosofia, que, no nosso primeiro encontro, ele não falou de nenhum santo, não falou explicitamente de Jesus Cristo, de Nossa Senhora, apesar de estarmos na nossa sala de Fátima. A gente conversou, e ele falou de Aristóteles, falou de Platão, falou de Blaise Pascal, um matemático do século XVII, católico, e que provou matematicamente, inclusive, para vários nobres, e ajudando a conversão de muitos nobres na época, ele provou matematicamente que Deus existe. Então, eu, um cara que fez computação, que eu fui segundo lugar na Olimpíada de Matemática, quando eu tinha 17 anos, atua no mercado financeiro, o lado da razão, para mim, sempre foi muito forte. E, no momento que eu descobri, que talvez isso seja até um pouco de exclusividade na Igreja Católica, que a fé e a razão precisam andar juntas o tempo todo, que a fé é mental, não é sentimento, que sentimento é justamente o hormônio pelo arrepiado do braço, tudo isso é sentimento. Tudo isso é algo que, óbvio, o cérebro que libera esses hormônios, etc., mas não é razão, não é o estado mental de entender a trindade, ou tentar entender os mistérios, ou buscar entender, porque são mistérios, a gente nunca vai entender, mas buscar a razão por trás disso, buscar, inclusive, na história da Igreja, nesses últimos dois mil anos, e até antes, no processo da filosofia grega antiga, depois as conquistas de Alexandre, o Império Romano, como tudo isso fez parte dos desenhos de Deus antes de Ele mandar o seu próprio filho, Ele próprio, como homem, se fez homem na Terra para salvar a gente, mas tem toda uma história por trás. Quando você começa a entender tudo isso, eu amo história, aí tudo começou a fazer sentido, aí começou realmente eu vivenciar o que é a fé. Então, o Padre Jonas, inspirado com certeza por Deus, naquele dia que eu procurei pedindo ajuda, eu não o conhecia, ele acertou na mosca, naquela uma hora de conversa que a gente teve, de confissão, acertou na mosca ao me orientar nesse aspecto da filosofia, da teologia, da razão. E aí, a partir disso, eu consegui desenvolver a minha fé. E hoje eu vou falar um pouco sobre a minha carreira de empreendedor, e também, óbvio, que é o mais importante dessa palestra, falar desse momento de conversão e tudo o que eu experimentei e vivi todos os tropeços que eu dei ao longo desse um ano e três meses, que foram muitos, mas justamente por conta de buscar a verdade o tempo todo. Muitas vezes a gente ouve de pessoas muito religiosas que, ah, mas isso é soberba. Eu pensava nisso também, como isso é soberba querer buscar a verdade. Até que o Padre Jonas, brilhantemente, falou, não, não é soberba, você tem que buscar sempre a verdade. Você não vai alcançá-la completamente. Nem no céu, quando a gente estiver ao lado, se Deus quiser, de Deus, a gente, mesmo ao lado dele, a gente vai conseguir absorver toda a verdade. A gente vai saber muito mais do que a gente sabe hoje, mas a verdade, a verdade, com V maiúsculo, só Deus tem. A verdade sobre tudo. Então, mas a busca pela verdade, muitas vezes, leva a questionamentos, e eu lembro uma vez conversando com o Padre Jonas, estudando filosofia, eu tenho estudado de seis a oito horas por dia desde então, desde março do ano passado, é muita coisa, li muita coisa, assisti muitas aulas de teólogos, de filósofos, e muitas vezes você sai de uma aula com a cabeça pirada, então, por exemplo, estava assistindo aulas de filosofia, aí cheguei aos filósofos da época moderna, aí você encontra um Nietzsche, um Kant, pessoas completamente ateias, e os argumentos deles, eles são muito inteligentes, senão eram filósofos reconhecidos na história da filosofia, você começa a questionar uma série de coisas, e eu vim aqui, procurava o Padre Jonas, falava, Padre, eu devo parar de ler Nietzsche? Ele falou, claro que não, eu adoro Nietzsche, por que você vai parar de ler Nietzsche? Porque ele é ateu, ele provoca que eu questione, e aí vem a beleza da fé, você questionar, você se questionar, e continuar crendo, crendo em Deus, crendo em Jesus, ou seja, eu adoro me questionar, adoro questionar todos os dias, sobre dogmas, sobre a igreja, a história, e a cada questionamento que eu vou em busca de informação, cada vez a minha fé sai mais forte disso, ou seja, muita gente prefere não questionar, porque, ah, não quero abalar a minha fé, enfia a cabeça num buraco, igual um avestruz, e não questiona nada, eu adoro questionar, porque eu descobri que o questionamento, claro, você estudando, buscando as fontes corretas, o questionamento só reforça a fé, por exemplo, o doutor Celso, o professor Celso, que está aqui na plateia, ele é físico quântico, doutor em física quântica, eu lembro que eu tive um momento de escuridão espiritual ano passado, e eu não sei por que cargas d'água, o YouTube ofereceu para mim uma aula de física quântica para assistir, e não tinha nada a ver com o que eu vinha assistindo, eu vinha só pesquisando, assistindo conteúdos de teologia, filosofia, história medieval, história da igreja, enfim, vi uma aula de física quântica, eu assisti, fiquei simplesmente apaixonado, assisti mais uma série de aulas, comprei uns 20 ou 30 livros sobre física quântica, básicos, obviamente, porque eu mesmo, depois de tudo que eu estudei, eu ainda não consigo explicar o que é física quântica, e eu até vi um professor de física quântica no YouTube dizendo, se você estudou física quântica e entendeu alguma coisa, é porque você não entendeu nada, porque é difícil entender. Eu descobri que um outro autor que eu gosto muito de acompanhar, autor de vários livros, ele também é bastante conhecido no mundo católico, é da Canção Nova, o professor Felipe Aquino, eu descobri em uma live há um mês atrás que ele também fez doutorado em física quântica. Então, eu comecei a assistir aquelas aulas de física quântica e para mim aquilo ali foi o momento talvez mais importante dessa trajetória, porque através da física quântica eu falei, se eu falar algum palavrão me perdoem, eu vou tentar sempre evitar. Caraca! Vocês pensaram que era outra coisa, caraca! Como é que alguém não acredita em Deus depois de assistir uma aula de física quântica? A coisa é tão complexa, é tão foda, é tão difícil, é tão assim... Cara, o universo todo com a física quântica regendo todo o universo, tudo, da gravidade aos átomos, etc., aí eu descobri que o átomo não é só próton, nêutron e elétron, tem mais outras, um monte de partículas, 17 partículas, não vou falar de Boswell e Higgs aqui, porque eu não tenho capacidade de explorar o Boswell e Higgs, que é a partícula de Deus, que foi descoberta, foi provada há cerca de, não tem nem 20 anos, uma teoria que foi feita, acho que, sei lá, 50 anos atrás, 60 anos atrás, foi provada só agora. O universo é tão... tem tanta marca de Deus em todos os pontos que é impossível não provar, não acreditar na existência de Deus, e foi a física quântica, não foi lendo a Bíblia, que Deus existe, o pessoal, muitas outras denominações religiosas, ah, é só a Bíblia, é só a Bíblia, a Bíblia veio muito depois dos apóstolos, tem muita tradição oral, tem muita coisa que a nossa igreja vivenciou ao longo desses dois mil anos que não estão na Bíblia e fazem parte desse processo de conhecimento. E eu tenho caído de cabeça e vou falar um pouquinho sobre isso hoje, como isso tem, inclusive, me ajudado no lado empreendedor. Ser trader talvez seja o tipo de empreendedorismo dos mais difíceis do mundo. Primeiro, porque é difícil para cacete em si essa profissão, e segundo, que é uma profissão que, felizmente ou infelizmente, vai depender de cada um, da maneira como cada um reage, cada um pensa, é uma profissão que, se der errado, você não tem como botar culpa em absolutamente ninguém. Se você vende picolé, você não pode botar culpa porque o verão foi mais frio do que você esperava. Se você vende casaco, você não pode botar culpa que não vendeu o suficiente porque o inverno não foi frio como você esperava. se você tem uma indústria sendo, sabe, você pode botar culpa na invasão de produtos chineses muito mais baratos, mão de obra escrava, enfim, conforme a gente sabe. A gente pode botar culpa no governo, no presidente, no, sei lá, no congresso, por exemplo, na área de serviços, com essa aprovação da reforma tributária, quem pagava 5% de imposto, às vezes até menos, 2, 3, alguns municípios têm incentivo, vai pagar a partir do ano que vem mais de 20%. Ou seja, ou você vai aumentar para repassar isso e pode vender menos e talvez quebrar, ou você vai tentar absorver e a conta no final do mês não vai fechar. Então, a culpa, você quebrou, mas a culpa não é sua, a culpa foi de uma reforma tributária, enfim. No final, a culpa sempre vai ser do empresário, justamente por não ter se preparado, se antecipado a todos os cenários, não ter reservas para as vacas magras, como José conseguiu no Egito, manter reservas para os sete anos de vacas magras e com isso o Egito conseguiu, o faraó conseguiu alimentar a sua população, inclusive outras, os próprios judeus, os irmãos dele, vieram ao Egito comprar grãos porque não existia grãos em lugar nenhum, só tinha no Egito, por quê? Porque durante os sete anos de vacas gordas, eles fizeram a reserva para as vacas magras, para os sete anos de vacas magras. Então, nenhum empresário tem desculpa, mas sempre, pode pôr a culpa em alguém, afinal de contas, é o que eu ouço muitas vezes de traders, a culpa é minha, então eu coloco em quem eu quiser. É uma brincadeira, uma piada que o pessoal fala, mas é verdade, eu experimento como educador muitas vezes isso. Às vezes, no mesmo dia, às nove da manhã, nove e meia da manhã, um aluno fala, pô, professor, vocês são fodas, não sei o quê, daqui a uma hora, ele fala, pô, vocês não sabem nada, etc, por quê? Porque uma operação deu prejuízo, uma operação que estava andando, deu um prejuízo e faz parte, no mercado financeiro faz parte, você ter prejuízos, só que você tem técnicas para ganhar muito mais vezes do que perder. E isso que é o mais difícil de ensinar, fazer essa gestão de risco e maximizar os lucros e minimizar as perdas, que quase ninguém consegue pelo lado emocional. Então, mas é culpa da pessoa, não tem como botar a culpa absolutamente ninguém, às vezes botam culpa na corretora, botam culpa na internet, na plataforma, nunca é o operador, ele é sempre inocente. E com isso, ele não consegue corrigir os seus erros e vai continuar errando, 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 até que quebra, game over, está fora do mercado. Então, o lado do conhecimento, o lado das virtudes, do Espírito Santo, eu aprendi ao longo desses um ano e três meses, eu tive essa experiência com meus alunos e com a minha audiência no YouTube, não é algo, não é charopice católica ou religiosa, ou coisa de carolice, coisa para a igreja só, para quem é religioso, não é padre, enfim, é impressionante como os livros sobre as virtudes do Espírito Santo é algo que a gente, se trabalhar, aplica em todas as profissões do mundo, no que a gente fizer na vida, aquilo se aplica, ou seja, é melhor que qualquer treinamento, livro de coach de alta performance, ler as virtudes do Espírito Santo, conhecer as virtudes e os dons do Espírito Santo, dons esses que nós recebemos e muitas vezes não sabemos ou não conseguimos trabalhar esses dons para que eles se desenvolvam na nossa vida do dia a dia. então, esse lado de estudar para mim sempre foi muito forte na minha vida e não ia ser diferente agora nesse processo de conversão que eu sei que só começou e não tem fim e isso também é muito gostoso, a hora que a gente acha que sabe tudo é realmente quando a gente não sabe nada para valer. já dizia Platão não, Sócrates só sei que nada sei o ignorante normalmente acha que sabe tudo o sábio é aquele que quanto mais estuda mais descobre o tamanho da sua ignorância então a minha vida sempre foi assim minha carreira sempre foi pautada em estudo muito por falta de opção e é o que eu vou comentar com vocês um pouco como é que foi minha trajetória de empreendedorismo da minha adolescência até os dias de hoje bom eu tenho 56 anos a partir dos meus 7 anos meu pai desenvolveu o alcoolismo e a partir daí foram até a separação da minha mãe 12 anos depois ou seja eu estava com isso foi de 74 86 12 anos depois foi uma infância muito difícil porque não tinha emprego não tinha emprego quem nos sustentava era a minha avó mãe da minha mãe mãe adotiva by the way porque ela ficou órfã de pai com 10 anos de idade e naquela época as viúvas não recebiam pensão e a minha avó arranjou um namorado segundo casamento depois de viúva e o marido dela falou ok mas sem filha sem filha então minha mãe foi morar com a irmã do pai dela que tinha falecido com infarto fulminante no meio da rua com 10 anos de idade aí a minha tia avó as vezes eu falo tia as vezes eu falo avó mas na verdade ela assumiu o papel de mãe por ser irmã do pai do pai da minha mãe ela também tinha uma vida muito difícil porque também perderam o pai com 18 anos e mesma coisa não tinha pensão foi trabalhar muito cedo foi morar numa comunidade ou numa favela se vocês preferirem e não tinha condição de cuidar da minha mãe mas botou ela num colégio interno onde ela ficou estudou o resto da vida em colégio interno saindo duas vezes por ano para ver a família porque a minha avó tinha que trabalhar e tinha que cuidar da minha bisavó que era esquizofrênica então era um cenário de caos enfim a partir dos meus sete anos então meu pai desenvolveu o alcoolismo e minha avó que bancava tudo bancava escola bancava comida bancava aluguel bancava o plano de saúde as coisas básicas que a gente precisava sempre com muito aperto sempre todo domingo quando a gente ia lá pegar a sexta da feira de supermercado sempre com sermões que hoje eu morro de saudade dela ela foi a pessoa mais importante na minha vida a minha avó graças a ela que eu estou aqui hoje mas na época para uma criança era meio humilhante todo domingo você ouvir aquele sermão porque dela já estou velha não posso parar de trabalhar não posso aposentar porque tenho que bancar vocês porque o pai de vocês o seu marido não trabalha etc etc então isso mexeu muito comigo no aspecto de dois aspectos muito importantes um deles eu vi eu vi eu vi eu vim a perceber em 2010 quando minha mãe estava em casa eu fui visitar lá no Rio com a minha esposa e meus dois filhos para dizer que a minha esposa estava grávida do terceiro que minha mãe acabou que não o conheceu e naquele momento e ela estava com câncer aí ela comentou com a gente falou para a gente que ela estava com câncer etc um câncer em estado bem avançado ela descobriu tardiamente e naquele momento de emoção ali ela chorou pedindo perdão para a gente por não ter tido coragem de se separar nos anos 70 que era uma coisa muito difícil nos anos 70 não existia divórcio ela seria uma desquitada etc enfim ela pediu perdão pelos 12 anos que a gente passou situações de humilhação que a gente passou nas escolas quando tinha uma apresentação de teatro de balé e meu pai chegava embriagado tropeçando caindo todo mundo olhando para trás eu lembro disso uma vez eu no palco interpretando uma peça da Maria Clara Machado a bruxinha que era boa e meu pai abriu a porta fazendo aquele barulho bêbado e tropeçando e caindo e batendo palma essas coisas marcam uma criança para sempre e minha mãe teve dificuldade na verdade ela se separou do meu pai porque eu exigi isso numa das brigas que eles tiveram além de jogar coisa na parede essas coisas ele ameaçou para minha mãe matar eu e minha irmã coisa que a gente conhece eu até soube de um caso desse que aconteceu uns 10 anos em São Carlos pessoa transtornada talvez por bebida ou por drogas faz isso quando a mulher ameaça se separar pedir o divórcio eu lembro que eu passei até a separação minha mãe escondeu todas as facas de casa mas eu dormia com uma bereta engatilhada embaixo do meu travesseiro imagina imagina se meu pai entra bêbado no quarto de madrugada e eu na hora sem saber quais são as intenções dele eu resolvo sacar a bereta e disparar três tiros nele olha a destruição da minha vida como é que seria foram foram alguns meses dormindo com a bereta engatilhada criança nessas horas viaja parece até piada mas eu dormia com uma faca de pescaria de caça na perna eu me sentia o próprio rambo e uma corrente que eu usava para prender a bicicleta enrolada na mão só faltou o tchaco e o shuriken para completar o arsenal eu lembro desse negócio de andar com bereta uma vez entrou uma barata voadora uma meia noite eu matei a barata com dois tiros de bereta adolescente olha a cagada mas enfim e uma hora eu falei não dá não dá esse negócio de continuar casada por conta dos filhos é falácia eu falei ou ele sai ou saio eu aí é óbvio minha mãe optou pela separação então voltando a história de 2010 e então nesse dia ela falando que estava com câncer e chorando pedindo perdão por esses 12 anos pelas dificuldades que a gente passou que se ela tivesse estudado feito faculdade poderia ter independência financeira poderia ela veio fazer isso depois que se separou inclusive se passou em primeiro lugar no vestibular se formou em primeiro lugar foi professora de epidemiologia inclusive no estado maior do exército na escola de carnaval tem encomendas de presidentes latino-americanos porque ela se especializou em pandemia vejam só se ela estivesse viva em 2020 provavelmente todos vocês a conheceriam porque ela seria ela que era responsável pelas campanhas públicas de vacinação no Rio de Janeiro era diretora de um órgão que cuidava de vacinação infantil subia a favela para educar as mulheres a tomarem pílula anticoncepcional e aí ela ia um mês depois fazer acompanhamento chegava uma mulher e falava doutora esse remédio que você já deu é sensacional nossa quando o José está com dor de cabeça eu dou para ele passa quando as crianças estão com dor de barriga eu dou para eles passa na hora era anticoncepcional veja só a dificuldade de ensinar uma pessoa ela contava isso rindo enfim aí ela pediu perdão e eu naquele dia naquele momento naquela hora com a minha esposa do lado com meus dois filhos eu não sei se foi graça divina benção um insight o que foi eu falei mãe não tenho que pedir perdão de nada se eu tivesse o poder de mudar algum pedaço da minha história um dia uma ação alguma coisa eu não mudaria absolutamente nada do que a gente viveu porque se eu sou o pai que eu sou o marido que eu sou se eu estou aqui com essa mulher com essas duas crianças é porque eu vivi tudo isso não posso querer mudar nada por melhor que pudesse ser um episódio triste aconteceu na minha vida que eu podia pagar isso podia causar aquele efeito borboleta e ser tudo diferente de lá pra cá e eu não quero absolutamente mudar nada eu estou completamente feliz e realizado sendo o que eu sou hoje com meus fantasmas meus medos minhas cicatrizes eu amo ser quem eu sou porque só eu sei o que eu passei pra chegar onde eu cheguei né então voltando ao tema empreendedorismo isso é um ponto de tudo que eu vivi poder de repente perdoá-la e diariamente eu rezo por ela desejo muito que ela esteja tenha conseguido ir pro céu ela apostasou não sei se esse é o verbo no final da doença no desespero de buscar a cura deixou de ser católica virou evangélica depois virou espírita depois foi em terreiro de umbanda eu lembro que quando ela faleceu a primeira coisa que eu fiz foi ir lá na casa dela onde mora minha irmã hoje e antes dela fazer faculdade etc quando ela era só dando de casa ela fazia artes plásticas né ela era uma baita de uma pintora de imagens no estilo barroco então tinha num armário da sala umas sete ou oito imagens de nossas senhoras várias nossas senhoras né nossa senhora das graças nossa senhora de aparecida enfim nossa senhora de Lourdes lindas lindas com folhinhas de ouro né e aí eu fui lá falei pra minha irmã olha eu não quero nada o apartamento fica pra você todas as coisas ficam pra você eu só quero as imagens que minha mãe pintou que eu queria era a recordação que eu queria guardar na época eu não estava nem convertido nem nada parecido mas era uma coisa que ela fez né e aí a minha irmã falou olha ela quebrou tudo porque ela virou evangélica e não pode cultuar aquela ignorância que a gente sabe que temos obrigação de saber defender e justificar quando alguém vier falar isso né diferença de adoração pra veneração né é eu fiquei eu fiquei sabendo né o quanto ela devia estar abalada perturbada emocionalmente no final da doença né antes de ir pro hospital eu nunca mais saí mas foi muito bom porque eu pude entender todo esse processo de formação que eu passei naquele momento e também é tudo que eu vivenciei né e tudo é que isso foi super importante também nesse um ano e meio pra eu perdoar meu pai que ele faleceu sem eu tê-lo perdoado faleceu em 2019 e eu me converti comecei a conversão ano passado foi importante porque eu entendi que se eu sou o que eu sou graças a ele né e ela né ela eu a perdoei em 2010 mas meu pai não perdoei porque mas eu falei caramba como que eu primeiro a gente é a gente tem por obrigação nós como católicos como cristãos perdoar as pessoas né inclusive pai e mãe principalmente mas eu não conseguia perdoar meu pai hoje eu perdoei ele completamente rezo por ele todas todos os dias no terço ou na na missa na hora que a gente lembra dos que foram embora e eu lembro que ele de certa maneira contribuiu não vou nem dizer ser negativamente positivamente é difícil classificar adjetivar mas ele contribuiu e muito para eu ser quem eu sou então se eu tenho tanto orgulho de ser quem eu sou por que eu não vou perdoá-lo é óbvio que eu tenho que perdoá-lo não faz sentido eu né perdoar minha mãe não perdoar meu pai então é e ele fez eu ser é difícil dizer isso é uma coisa difícil eu até exprimi mas dizer que eu sou o pai que eu sou o marido que eu sou graças a ele porque eu escolhi ele para ser o meu ante-exemplo eu falei eu vou querer ser exatamente o que ele não foi como marido como pai e também como profissional né porque no momento que você né tá num cargo de retoria e começa a beber né além de envergonhar a empresa etc você deixa também de ser um cidadão de ser um profissional de ser um bom engenheiro enfim só um detalhe meu pai se formou em primeiro lugar no Instituto Militar de Engenharia em 1973 a faculdade de engenharia mais difícil do Brasil primeiro lugar ganhou medalha de honra ao mérito pelo Médici com direito a foto no jornal Globo porque além de ser o primeiro lugar ele fez história ele foi em primeiro lugar com média 10 em todas as disciplinas ou seja era um cara que se Deus quiser eu acho que o que eu tenho também de performance em matemática em mercado financeiro tem a ver com isso geneticamente ou seja também herdei coisas boas dele além do anti-exemplo mas enfim então nessa adolescência minha avó me sustentou minha irmã e minha mãe no caso a gente até oitava série o ensino primário e depois disso a gente tinha a obrigação de se virar como ela se virou mas ela bancou dentro das possibilidades as melhores escolas para mim e para minha irmã e uma coisa que é onde eu acho que ela fez o gol de placa comigo foi que ela desde que eu aprendi a ler ela nunca mais me deu um presente que não fosse livro só ganhava livro dela então imagina 6, 7 anos mais ou menos quando aprendi a ler pô no natal você quer ganhar um brinquedo você quer ganhar criança não quer ganhar roupa quer ganhar brinquedo mas entre roupa e livro ainda vai a roupa o tênis novo alguma coisa assim eu só ganhava livros e eu me tornei aos poucos você começa a ler os livros que você ganha e começa a se apaixonar pela leitura hoje eu tenho uma biblioteca eu não sei ela está espalhada em três cidades diferentes mas deve já ter passado dos 10 mil livros só essa biblioteca de filosofia e teologia que eu já venho adquirindo estudando nesse nesse um ano e pouco já passou de 500 livros de física quântica de matemática de teologia de filosofia de história da igreja de história da igreja bíblias comentadas para entender e é impressionante como tem tanta coisa que a gente aprende na bíblia e que a gente não entende a profundidade daquela parábola ou daquele evento que aconteceu é muito são coisas assim fascinantes um exemplo por exemplo que eu aprendi é a interpretação bíblica pode ser que esteja errado mas por exemplo todo mundo conhece a parte do Sermão da Montanha que Jesus fala para se baterem na face direita ofereça ofereça à esquerda pode ser que realmente o objetivo de Jesus naquela pará naquele 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 comentário durante o Sermão da Montanha fosse um objetivo anti-violência amar o próximo independente se ele está te agredindo não revidar não ser vingativo não devolver a violência com violência mas por exemplo uma dessas bíblias comentadas que eu estava lendo é uma coleção enorme esse episódio em Mateus o teólogo que é um dos maiores teólogos dos Estados Unidos é protestante no caso mas a parte teológica dele é muito profunda ele fala o seguinte né a única maneira de alguém levar um tapa na face direita né imagina se vocês eu pegar esse casal de exemplo por favor levanta rapidinho dá um tapa nele na face direita mentirinha pode como é que você faria isso com mais força não faria não não deu certo não deu certo aqui mas vamos lá vou explicar que esse esse teólogo ele fala a única maneira de dar um tapa na face direita com força é com as costas da mão certo e esse tipo de agressão era usada pelos senhores em cima dos seus escravos e seus empregados então a interpretação que ele esse teólogo deu é quando ele oferece a face esquerda a face direita quando ele oferece a face esquerda depois um tapa na face direita não é só um clamor contra a violência contra a vingança contra o revide mas também tem o lado de hombridade de honra ali atrás dizendo porque era ofensivo você apanhar na face direita porque era coisa que era restrita uma agressão restrita a escravos servos empregados então apanhar na face direita significa que o cara está também te sinalizando que ele é superior a você então oferece a esquerda porque aí a esquerda ele vai ter que bater não mais com as costas da mão mas com a palma da mão que aí seria uma agressão entre iguais então também era uma maneira de dizer você não é melhor do que eu você não é mais do que eu eu não sou seu escravo você não é meu senhor você não é meu mestre meu mestre está lá em cima meu senhor está lá em cima que é o pai ou seja tudo que eu venho estudando você começa a entender se situar nos conceitos na época histórica que Jesus viveu é muito é muito é muito gostoso essa série que eu estou com a camisa aqui que eu sou contribuidor de shows que passa no Netflix a primeira temporada e as outras duas por um aplicativo próprio deles é uma das coisas mais evangelizadoras que eu já vi na minha vida é aquele Jesus que todo mundo imagina acredita que seja aquele Jesus com carinho com ternura e como é uma são sete temporadas de oito episódios não é aquela coisa de filmes sobre a paixão de Cristo duas horas duas horas e meia que tem que cobrir toda a vida de Cristo em duas horas duas horas e meia ou seja os apóstolos tirando Judas talvez Pedro que se destacam no evangelho de um de uma maneira muito negativa e outro de outra maneira muito positiva pesar do processo de negar Cristo por três vezes etc mas também faz parte de todo o processo de amadurecimento desenvolvimento de Pedro para ser o pai da igreja esses filmes normalmente os outros apóstolos os outros dez você nem sabe quem é quem qual é a característica cada um de onde veio quem é o pai quem é a mãe aonde vivia qual é a profissão Mateus também no caso cobrador de impostos é outro que a gente sabe mas não é abordado e essa série mostra cada um mostra os conflitos entre eles as dúvidas de fé e a maneira como depois Jesus consegue o tempo todo mantê-los no caminho no caminho reto é maravilhosa é uma série que eu recomendo a todos já assisti três vezes porque a quarta temporada só sai no que vem e as três vezes se eu assisto eu e minha esposa a gente chora assistindo de tão linda que é de tão evangelizadora que é Jesus brincando com os apóstolos Jesus fazendo piada com os apóstolos e uma hora que Mateus não entende o sermão da montanha as frases do tipo coisa que eu também não entendia eu falava assim meu Deus aquela parte que se você olhar para outra outra mulher arranque o seu olho cara aí Mateus mesmo fala pra ele eu aqui tenho certeza todos os homens vão concordar nós estaríamos todos caolhos todos é óbvio né e aí o próprio Mateus questiona isso claro que isso é um direito é uma fantasia que é um momento de inspiração do diretor do artista mas ele é acompanhado por um teólogo protestante um teólogo rabino rabínico e um teólogo católico ou seja pra nenhum momento ele puxar a brasa de uma ou outra religião ou ir contra uma ou outra religião tudo é aprovado né mas como é uma série tem que tem que tem esses momentos do dia a dia né e aí Mateus pergunta mas isso é muito difícil e por que é falar dessa maneira com as pessoas ele fala aí o Jesus fala me permita ser um pouco fazer um um sermão um pouco poético por favor nós já estamos né num mundo tão conturbado tão difícil deixa eu trazer um pouco de poesia né ele fala é mas isso que o senhor faz é muito difícil você pede é muito difícil falei eu vim aqui pra fazer uma revolução não uma revolta uma revolução os últimos mil anos está claro que foram péssimos pra humanidade vamos continuar nos próximos mil fazendo as mesmas coisas não alguma coisa tem que mudar enfim é muito evangelizador muito legal mas essa paixão pelos livros né eu sempre falo nas minhas aulas que o pessoal não quer assistir minhas aulas de uma hora né que estão no youtube às vezes até mais putz quer assistir aula de quanto tempo 15 minutos é 15 minutos agora nem isso mais são 3 minutos até perguntei pra minha filha filha quanto tempo tem a sua aula na escola 50 minutos papai por que diabos você quer aprender comigo em 3 minutos porque eles querem ser traders eles querem aprender mas não querem assistir as aulas em casa de ferreira de petripal não querem assistir meus vídeos agora os 3 estão me cobrando que estão de férias pra eu pegar esse mês de julho e ensiná-los eu vou outra abordagem eu vou ensinar mais ou menos na prática e passando a teoria porque ali na prática né às vezes ficando algumas horas comigo por dia quem sabe eu consigo ensinar porque todos os anos que eles pediram nas férias pra operar comigo eu falava assistam os vídeos ah é muito longo não querem não querem o trabalho é uma geração que se for estudar é vídeo de 3 minutos olha lá então eu sempre falo eu sempre falei o vídeo mesmo um vídeo de uma hora ninguém vai aprender nada num vídeo de uma hora quer dizer claro que vai eu aprendi um pouco mas o conhecimento né que vem sendo trazido até nós por séculos e séculos ele vem dos livros vem dos livros por isso eu sou tão apaixonado por livros por isso que quando eu recebo feedbacks de pessoas que me seguem às vezes maridos maridos não esposas ou pais mães de quem me segue que falam ah meu filho passou meu marido passou a ler depois de te seguir agora ele lê livros e pessoas às vezes que dão feedback eu comecei a ler graças a você não ler de alfabetização ler livros eu nunca li um livro na vida aí eu pergunto quantos anos você tem? ah eu tenho 32 meu Deus nunca li um livro na vida? como é que pode? e eu sempre falo livro conhecimento é poder conhecimento ninguém te rouba conhecimento não tem inflação não perde valor conhecimento ok um ou outro pode até ficar obsoleto principalmente no mundo da computação mas conhecimento é pra vida toda e quando duas pessoas com conhecimento se encontram cada uma sai com o dobro de conhecimento que tinha antes sobre aquele assunto que estão conversando né e isso tudo isso mérito óbvio da igreja católica na idade média que insiste em dizer que foi das trevas quando pelo contrário o que foi das trevas foram as invasões bárbaras que foram os monjos os padres que justamente na cristianização da Europa bárbara que começou a desenvolver uma nova sociedade e a cristandade aí depois de alguns séculos né de catequese de reis dos povos enfim mas a ideia não é hoje falar de história da igreja é só falar do conhecimento né que eu passei a absorver graças a minha tia que nunca minha tia avó que nunca me deu um presente que não fosse livros né e graças a esse estudo essa vontade de aprender constante que eu mantenho até os dias de hoje que eu consegui ter sucesso como empreendedor que os meus olhos foram abertos pro mundo né eu falo por exemplo que a minha carreira de sucesso na Microsoft e na Cisco duas das maiores empresas de tecnologia do mundo a Cisco chegou na bolha da internet a ser a empresa mais valiosa do planeta na época 600 bilhões de dólares se inflacionar deve dar nesses 20 anos não sei se chega a um trilhão e pouco mas estaria no patamar que hoje estão a Amazon Apple Microsoft né o clube do um trilhão então essas empresas eu tive sucesso como executivo na área comercial porque diferentemente dos meus colegas que tentavam a todo custo conseguir reuniões nos escalões mais altos dos bancos né vice-presidente CIO CEO né o presidente até mesmo às vezes um pouco abaixo de diretoria eles tentavam sem sucesso eles não conseguiam por quê porque esses executivos né 20 30 anos de banco não é querer sair com um cara para ficar falando de bits e bytes né de processamento de velocidade de processador de coisas desse tipo não não querem eles mandam um gerente né conversar com o representante da Microsoft ou da Cisco né só que comigo era diferente eles adoravam sair para almoçar comigo porque a gente não a gente não falava de computação nada zero falava de história de filosofia de de política geopolítica que eu sempre gostei muito ou seja eles vinham que eu podia agregar uma coisa na carreira deles eu falava de business de negócios coisas que estavam acontecendo em outras empresas é é do mundo né em termos de todos os meus projetos que eu fiz na Cisco Microsoft foram projetos que foram premiados mundialmente pelas empresas ganharam prêmios mundiais e eu ganhei muito dinheiro com isso também porque eu sempre busquei fazer algo que nunca ninguém tinha feito era minha obsessão desde o início eu quero fazer algo que nunca ninguém fez né então teve produtos que eu introduzi no Brasil por essas empresas que nenhuma outra empresa no Hemisfério Sul tinha adquirido tinha comprado e por que que eu conseguia fazer isso porque eu tinha acesso aos caras que vem que estão buscando para o banco valor não preço não é o cara o gerente que quer o produto mais barato né que tem meta talvez de economizar o estatutário o vice-presidente até mesmo o diretor a meta é outra a meta é como que eu faço o meu banco ser mais lucrativo não é através só de cortes de despesa não é só através de economias porcas é através de inovação de criatividade de coisas que o outro banco concorrente não tenha e era isso que eu levava para os meus clientes e tudo isso foi uma jornada de estudo de aprendizado desde os sete anos em diante a minha biblioteca que como eu falei já deve estar aí na casa dos 10 mil livros eu comecei com 13 anos então são 43 anos estudando lendo lendo de tudo né que me cai a mão a minha esposa brinca ela comenta que assim de uma história namorar eu lia as revistas dela de odontologia e eu depois ainda fazia teste com ela amoreco me diz aí como é que você faz a sepsia química no gutapeste ela falava ah isso aí 5% de porízo de sódio né em água como é que você faz no canal como é que você faz a broca o giro da broca um quarto no sentido horário um quarto no sentido anti-horário um quarto no sentido horário um quarto no anti-horário eu lia os livros de odontologia dela né até é bom saber o que ela faz conhecer o trabalho dela poder conversar entender ela fala dos casos dela mostra fotos etc conhecimento é a coisa mais maravilhosa que existe isso inclusive é um dos dons que o Espírito Santo derramou sobre todos nós só que a maioria de nós não tem interesse em desenvolver esse dom o dom da sabedoria todo mundo recebe mas quantos aqui realmente praticam quantos realmente levam isso a enésima potência né de querer saber de tudo no mercado financeiro por exemplo até pela minha influência vem muita gente me trazer indicadores os robôs para eu divulgar e aí mostra as tabelas de resultado de lucro como é que aquilo funciona né que putz vai dar um resultado excelente para os meus alunos para os meus seguidores aí eu falo me abre como esse robô funciona aí os caras falam não isso é caixa preta isso é isso é o segredo do meu robô então esquece eu não vou divulgar eu preciso não é não vou copiar não vou plagiar não vou piratear mas eu preciso para divulgar isso saber como funciona um simples indicador matemático que aciona compra ou venda os que eu uso eu sei a fórmula de todos eles inclusive quando eu ensino eu mostro a fórmula porque a maioria inclusive usa esses indicadores da maneira errada porque o mais importante do indicador o pessoal fala muito no mercado financeiro ah ele não usa o indicador tem essa geração justamente preguiçosa normalmente pós-adolescente 20 e poucos anos 20 e poucos anos que tenta ser trader e achar que vai ficar milionário em 6 meses e quando não consegue vira mais um influencer picareta prometendo que vai fazer os caras ficarem milionários em 6 meses já que se ele mesmo não conseguiu vai ensinar isso como mas é tipo um dos caminhos que esse povo resolve tomar e aí mas são de 21 anos para cá desde quando eu comecei no mercado financeiro é tão raso tão tosco que eles pegaram toda a ciência por trás da arte da especulação de apostar se o mercado vai subir ou vai cair é uma aposta mas é baseada em probabilidades e tem sinais tem leitura tem uma maneira de você fazer uma operação com o máximo de probabilidade possível eu tenho técnicas que já foram estudadas levantadas matematicamente que tem 90% de chance de acerto quem não quer operar com 90% de chance de acerto só que você não pode fazer all in colocar toda essa grana naquela operação porque pode dar os 10% da probabilidade e aí você quebra então você tem que saber lidar com as probabilidades mas como é que eu consigo hoje ter uma leitura tão precisa e tão assertiva tão preditiva do mercado porque eu sei a fórmula de cada indicador técnico que a gente utiliza no mercado eu sei a fórmula não precisava saber a maioria dos professores que ensinam isso também não sabem não sabem mas eu fazia questão de saber eu lembro quando minha mãe estava estudando ela namorou um médico cardiologista que fez engenharia eletrônica porque o cara tinha obsessão de saber como funcionam os aparelhos cardíacos que ele usava nas cirurgias ou em UTI olha que doideira fazer medicina cardiologia e ainda ter saco de fazer engenharia eletrônica aprender termodinâmica física matemática estatística sei lá o cara era doente mas era um puta de um cardiologista um medalhão como se diz na medicina então na nossa profissão seja qual for de vocês e na minha especialmente acho que o resultado da performance vem dessa obsessão em saber tudo em conhecer em levar ao limite o teu cérebro no sentido de buscar entender tudo como aquilo funciona eu tenho um programa no youtube hoje chama morning call já passou dos mil programas então deve ter mais de 4 anos de audiência 5 anos de audiência porque a gente tem 250 dias úteis então já tem com certeza mais de 4 anos ele é o maior do Brasil mais assistido do Brasil ganho da XP do BTG Pactual ah Bradesco Itaú nem conta Santander nem conta Infomoney outros influencers é o mais assistido por que? porque eu falo de macroeconomia ali eu explico por que que eu acho que acredito que o dólar vai cair que os juros vai subir por que que a bolsa vai cair ou a bolsa vai subir por que que é uma falácia a China conseguir superar os Estados Unidos até 2030 enfim a própria guerra da Ucrânia guerra da Ucrânia em janeiro antes de começar em janeiro antes de começar eu falei a guerra vai acontecer e todo mundo na Faria Lima que é a Wall Street brasileira falava não não vai ter guerra o Putin não é louco vai tomar sanção etc ele não é louco eu falei vocês não entendem nada de geopolítica vocês não entendem o que significa um estado tampão vocês não entendem como é que funciona a cabeça dos ditadores ou políticos do leste europeu vocês não sabem quantas vezes ao longo dos últimos dois mil anos por ali passaram hordas invasoras de hunos de mongóis por aquela planície que liga a Ásia a Europa ali no centro centro europeu que é por isso que o Putin não quer permitir a entrada da Ucrânia na OTAN e também na União Europeia vai acontecer a guerra e eu gravei um programa participei de um programa que eu participava numa TV de mercado financeiro todas as quartas na véspera da guerra começada dia 24 de fevereiro de 2022 na véspera eu falei todo mundo dizendo que a guerra não ia começar eu falei a guerra vai acontecer a qualquer momento não isso as 100 mil tropas que estão na fronteira da Ucrânia que o Putin colocou é só para fazer pressão ele está posicionando as tropas para invadir a Ucrânia no dia seguinte começou a invasão começou a invasão todo mundo falava com as sanções a Rússia vai arregar em uma semana não a Ucrânia vai ser destruída em uma semana eu falei não vai ser destruída em uma semana não é assim que funciona uma coisa é você ter mísseis nucleares os caças mais potentes mas guerra se ganham como a gente chama boots on the ground ou seja bota no chão soldados invadindo conquistando a menos que a guerra esteja sendo feita no deserto ou no oceano aonde conquistar metro quadrado de areia ou metro quadrado de oceano quilômetro quadrado de oceano não significa absolutamente nada e sim as ilhas que vão permitir o controle daquela região quando a guerra é entre países fronteiriços ela só pode ser ganha através de invasão conquista derrubar ou pelo menos conseguir de tal maneira colocar o povo contra o político daquele país para que ele fuja arregue peça a paz aceite as condições impostas que foi o oposto do que o Zelensky fez e eu fico revoltado com a quantidade de russófono que tem nas redes sociais defendendo o Putin falando do grande satã que é o dos Estados Unidos e não são muçulmanos ou árabes que tem essa rixa histórica com os Estados Unidos por conta da defesa incondicional de Israel são pessoas como nós mas que tem uma visão do mundo incompleta não tem conhecimento não sabe dos 5 milhões de ucranianos que foram mortos por Stalin na década de 30 no holocausto ucraniano que recebeu o nome de Olomodor ou seja o exemplo que eu gosto de dar para as pessoas realmente entenderem é a Argentina vamos supor que fosse potência na América Latina se a Argentina invadisse o Rio Grande do Sul a gente está aqui em São Paulo no nosso canto algum de vocês ia aceitar que o presidente entregasse o Rio Grande do Sul para a Argentina impossível isso é questão de homilidade de caráter de honra mesma coisa lá era óbvio que os viliense e os ucranianos não iam se render e a guerra não ia acabar em uma semana não ia acabar em uma semana e eu falei isso todo mundo não a guerra vai acabar em uma semana quando a guerra começou a passar em alguns meses e o Putin ameaçou cortar o gás e o petróleo que ia abastecer a Europa e o gás e o petróleo subiram assustadoramente principalmente o gás subiu coisa de 900% e a inflação disparou essa inflação que os bancos centrais estão tentando derrubar até agora sem sucesso todo mundo falou agora eu quero ver todos os políticos franceses na hora das eleições vão arregar porque com essa inflação vão perder vão perder as eleições eu falo eles não vão arregar as pessoas vão passar frio talvez alguns morram graças a Deus não foi isso que aconteceu conseguiram tiveram tempo suficiente principalmente a Alemanha para estocar gás para criar infraestrutura para processar gás liquefeito vindo por via marítima para distribuir os gasodutos alemães mas é questão geopolítica a gente não pode pensar em um caso de uma guerra em variáveis como vai ter inflação vou perder a eleição em guerra todo mundo perde você não vai fugir de uma guerra porque você está perdendo o objetivo da guerra é fazer o seu inimigo perder mais mas é fato que ambos os lados perdem nenhuma guerra toda guerra no final tem vencedores é óbvio sempre alguém vence mas o processo da guerra é todo mundo perdedor do início ao fim seja por destruição de infraestrutura mortes de pessoas de civis e como nós tínhamos uma questão geopolítica na Europa falei a Alemanha a França a Itália os países que eram mais afetados aí pela falta de gás russo eles não vão arregar e não arregaram e a guerra já passou de um ano já estamos indo para quase um ano e seis meses e pode durar outros tantos anos né eu falo talvez a única maneira de acabar com essa guerra se alguém conseguir chegar no Putin e apagar o homem caso contrário como tentaram com o Hitler várias vezes caso contrário essa guerra está longe de acabar e por que eu estou falando isso porque todo esse conhecimento que eu tenho de geopolítica e de história eu apliquei no mercado financeiro com puta de um sucesso nesse último um ano e meio com relação a inflação com relação a China com relação a petróleo com relação a dólar moedas juros nos Estados Unidos eu venho acertando todos os cenários todos os cenários há muitos anos sem exceção por exemplo um estudo que eu fiz que lembraram umas duas semanas atrás quando a pandemia ainda não estava instalada no planeta mas a gente já tinha uma onda grande na Itália e a China já fazendo um lockdown tempos antes da pandemia se instalar eu fiz um vídeo até na minha inocência mandei para a CIA quando eles começaram a falar que queriam investigar se era se a China sabia ou não da gravidade do vírus se foi fuga de laboratório ou não enfim eu consegui mapeando o mercado de commodities de arroz no mercado futuro eu consegui em janeiro para fevereiro dizer galera a China sabe desse vírus da mortalidade desse vírus da possibilidade desse vírus se tornar pandêmico desde outubro de 2019 graças a uma observação que eu fiz do mercado futuro de arroz arroz é a comida principal dos asiáticos e uma das coisas que a China tem que evitar a qualquer custo que é o que pode sacudir a estabilidade social que ela tem há 20 e poucos anos é justamente o povo não passar fome então ela precisava garantir o arroz em quantidades absurdas já que no momento que ela faz lockdown quem é que ia colher o arroz lá nos nas plantações chinesas quem ia colher quem ia ensacar quem ia plantar a outra safra estava todo mundo trancado então estava todo mundo trancado como é que ia fazer chegar o arroz na gôndola do supermercado comprando arroz o máximo possível dos países fornecedores de arroz pelo mundo que não estava em lockdown então o mercado futuro de arroz explodiu quatro meses antes da pandemia ser declarada cinco meses antes da pandemia ser declarada pela OMS então esse é um exemplo de que tudo que a gente aprende tem utilidade em algum momento da nossa vida seja para bater papo com o executivo de um de um banco onde você quer né derrotar o seu concorrente e vender a sua tecnologia para aquele banco né seja uma conversa né uma conversa inteligente que estimule né aquele executivo a aceitar os seus convites quase que semanais ou mensais para almoçar e nessa nessa intimidade que você tem com o executivo que aos poucos você vai conseguindo saber os projetos que ele tem os mais importantes quais são as necessidades dele do banco não necessidade de tecnologia necessidade de negócio e aí você conhecendo tecnologia conhecendo o mundo dos negócios você empacota aquela solução aquela solução de que vai atender as necessidades daquele banco então conhecimento seja o que for em algum momento da vida você vai utilizar eu nunca imaginei que eu ia usar tanto conhecimento de geopolítica e de história militar para prever os movimentos do mercado financeiro como nesses últimos dois anos nunca nunca imaginei e está aí estou usando sendo uma voz dissonante de todo o mercado financeiro já há dois anos mas acertando tudo há dois anos eu falo brincando que eu sou o pardal na mina de carvão para quem não conhece essa história na época das minas de carvão da Inglaterra vitoriana durante a revolução industrial o carvão também exala metano e aquilo é altamente venenoso só que não tem cheiro então quando você descobrir que aquela aquela mina aquele trecho da mina está lotado de metano de duas uma ou você descobriu já no céu porque morreu envenenado ou você descobriu também no céu porque aquela galeria explodiu e você foi feito em pedacinhos então como é que funcionava os mineiros levavam um pardal numa gaiola que é muito mais sensível a hora que tinha vazamento de gás eu olhava para a gaiola o passarinho estava com as perninhas para cima todo mundo sai correndo a galeria toca a alarme e acabou eu tenho sido o pardal na mina de carvão no mercado financeiro há dois anos graças a conhecimentos que não estão no mercado financeiro estão fora história militar história de segunda guerra história da primeira guerra geopolítica enfim ou seja o que eu estou querendo trazer para vocês é como o conhecimento é importante na vida da gente e como o conhecimento é o que eu vou falar depois do break tem sido importante na minha vida empresarial e também na minha vida como trader e também principalmente nesse um ano e três meses quatro meses de conversão no processo de desenvolver a minha fé sempre associada a razão exatamente como era pregado por Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino com a diferença de 800 anos aquilo tem sido fundamental no meu desenvolvimento espiritual vamos fazer um break até para operar o fôlego e daqui a pouquinho a gente volta obrigado valeu galera obrigado